Olá gostosuras do meu canal tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês hoje eu trouxe uma receitinha muito multifuncional hoje nós vamos aprender a fazer um recheio de abacaxi usando a polpa da fruta gente esse recheio ele é feito a base de um doce de abacaxi e esse doce tem a receita dele aqui no canal já ensinei vocês fazerem ele esse recheio que nós vamos aprender a fazer hoje ele serve para rechear bolo tortas serve para fazer pavês gente para fazer pavê muito gostoso como ele gelado é maravilhoso dá para fazer bolo do pote e dá para também além de usar como recheio dá para usar como cobertura no final do vídeo eu vou pegar este recheio e vou usar ele em cobertura num bolo para vocês verem como que dá super certo gente e é maravilhoso vocês vão amar eu amei ele é muito suave não é aquele doce irritante tá vocês podem fazer tranquilo é muito gostoso já vai deixando meu like vai curtindo e compartilhando esse vídeo nas nossas redes sociais tá bom fiquem com deus então e até o próximo vídeo bora lá para a cozinha é bom pessoal para a gente fazer o nosso recheio de abacaxi nós vamos precisar do doce de abacaxi da polpa eu já ensinei vocês fazerem este doce aqui aqui no canal vou deixar o link na descrição do vídeo tá nós vamos colocar aqui na panela e aí nós vamos precisar de um envelope de coco ralado 3 xícaras de leite lembrando que a minha xícara de leite tem 200 ml vamos precisar de uma caixinha de leite condensado e 3 colheres de amido de milho agora é só misturar bem tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai mexer até dissolver todo o amido de milho nós vamos levar essa mistura no fogo e vamos mexer sem parar até que esse essa mistura vire um creme que ele engrosse vamos lá então bom pessoal já coloquei no fogo alto e agora nós vamos mexer sem parar que é para não grudar no fundo até engrossar e virar um creme bem homogêneo tá bom pessoal o ponto do nosso creme é esse daqui ó quando ele começa a desgrudar da panela tá agora nós vamos deixar dar uma esfriada e vamos colocar uma caixinha de creme de leite aqui bom pessoal depois que o nosso doce nosso recheio já esfriou um pouco nós vamos vir com uma caixinha de creme de leite com soro e tudo e vamos misturar tá que é para deixar esse recheio bem cremoso bom pessoal eu tenho um bolo já aqui que eu assei e que eu vou colocar essa cobertura para vocês ver como é que fica a consistência dela deixa eu colocar aqui mais para cá para vocês verem olha olha a consistência disso gente olha que maravilha pode rechear também o bolo no meio tá mas o meu bolo saiu meio fininho então eu tô usando de cobertura mas esse recheio vocês podem usar em pavê em torta em mousse pode fazer bolo no pote pode servir de cobertura quanto recheio tá e aí e Tchau. Tchau. Tchau.